O duque Lucrabel destruiu o palácio original em Karnaka, o lugar que ele nasceu, para construir uma estrutura luxuosa que custou o suficiente para alimentar todos os encerconos por anos. É dito ser uma propriedade alastrada para humilhar todos os outros. Um monumento ao seu ego e senso de direito principesco. Mas, seja o que for que o duque fez para sua nação, foi enquanto eu era a Imperatriz. Em Dunwall, nós ficávamos contentes em desviar o olhar enquanto a prata continuasse entrando. Eu tenho que entrar no Grande Palácio, cuidar do duque e encontrar um jeito de roubar a alma de Dalaila. Você consegue sentir que esta é a minha última noite. Logo eu dissolverei para o Grande Nada. Você deveria estar em paz. Eu fiquei tempo demais. Encontre o espírito de Dalaila. Prenda-a com esta jaula de cara morta. Limite-me. Eu não entendo. Você entenderá muito em breve. Limite-me. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim que o Duque cair, tenho a esperança de que vamos poder construir algo melhor aqui, algo mais representativo e inclusivo. A CIDADE NO BRASIL Entrar pode não ser a parte difícil. O Duque não controla tudo tão bem assim. Matar o Duque e a Belly é só parte do quebra-cabeças. Você também precisa descobrir o que ele está guardando para Delilah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei onde o encontraram, mas o Dublê do Duque há anos se passa por ele. Acho que o Duque considerou que o Dublê sempre estaria lá para levar a bala de um assassino. Tome cuidado. Espero ver você de novo. Espero que eu tenha sido de alguma ajuda para você. É bom se sentir útil quase no final da vida. Olhe para você. Durante a vida toda, quantos monarcas fizeram metade do que você fez em um mês? Ouvi dizer que a adega do Duque é requintada. Se você passar por ela... Eu lembro de te contar histórias sobre o Round Pits Pub há tanto tempo. Como você mudou? Vamos em direção ao Palácio? Certo. Vamos lá. No Palácio, o Duque tem um Dublê de corpo para confundir os assassinos. Uma amiga minha lava as roupas de cama e disse que o Dublê fuma, se isso ajuda. Talvez você possa falar com ele. Ela disse que ele é uma boa pessoa. Mas que trabalho de merda fingir ser o tirano Duque Luca a pele. Extraordinário que o povo tolere o Duque. Ele possui um exército, controla as minas e tem o apoio da capital. Nas festas do Duque, as pessoas dividem o país enquanto comem caranguejo cozido. Havia festas assim em Dunwall, cheias de bajuladores puxando meu saco, se apunhalando pelas costas. Pobre Imperatriz. Eu podia ver as luzes daquelas festas do telhado do açougue abandonado em que eu dormia, no distrito alagado. Eu sei que a sua infância foi difícil, Mega. Eu costumava vagar por Dunwall com meu rosto escondido. Mas quando eu cansava, eu sempre podia voltar para a torre. Karnaka me deu perspectiva. Ótimo. Depois que você eliminar o Duque, encontre e pegue o que ele está guardando para Delilah. Quando você terminar, eu a pegarei com o Skiff. Vamos lá. A mercadoria entra e precisa seguir seu caminho É por isso que chamam de mercado negro Não pode ficar parada aqui Há uma chance muito grande da grande guarda nos pegar Ou talvez os donos legítimos venham tentar recuperá-la Por que demora de levá-la para a loja? Beth está com medo de sermos pecos? O cara que controla a loja está nervoso Mas eles poderiam nos deixar levar direto do barco Eu tenho um bom amigo na loja Está oferecendo proteção às lojas do mercado negro há anos Há quem encarnar, há quem enculha Então basicamente não há riscos Qual é o nome do senhor? Isso é segredo Aqueles caras tratam comigo e com mais ninguém Segurança de trabalho Só uma vez Eu gostaria Isso é segredo Sim horita Sim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?